E fala galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais um Yacht E hoje vamos reagir ao vídeo Pokémon como forma de xingamento do canal Senivlog Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês querem que eu faça 20 fatos sobre mim Eu não achei 50 porque eu não sou uma pessoa muito interessante Como o especial de 8 mil inscritos que a gente está quase chegando Então deixem nos comentários Bora lá assistir, vai ser o primeiro vídeo que eu assisto no canal dele Ele pediu aí nos comentários Então vamos que vamos Deixa eu ajeitar aqui na câmera e go Meu Deus, o Armando postando com uma frequência de 3 semanas seguidas É sim, mano Eu queria pedir desculpa pra vocês se eu estou um pouco esfriado Mano, antes de começar o vídeo eu queria dar 3 avisos pra vocês É chato, é, mas eu peço por favor que você não... Tira essa mão do mouse, rapaz Tira essa mão do mouse Mano, que tipo de pessoa ameaça a outra com uma faca de passar manteiga? Que tipo de pessoa... Bom, primeiro eu queria pedir pra vocês deixarem perguntas aqui embaixo Que eu vou fazer o CN responde sim Então deixa a sua pergunta aqui Cara... Segundo, eu não sei se vocês conhecem um canal chamado Rekt Brasil Ele faz Rekt de canais Chegar aí lá no último vídeo do Rekt Brasil E pedir pra ele reagir a esse vídeo E se ele acabar reagindo vai trazer um público novo Eu não sou moreno, mas estou reagindo aqui também E por último eu queria agradecer muito que a gente chegou a 3 mil inscritos Essas músicas do Pokémon, velho Mano, eu não sei se vocês repararam que tá todo mundo jogando Pokémon É sua mãe, sua tia, sua avó, seu primo É todo mundo Você sai na rua, você só vê neguinho correndo atrás de Pokémon na rua É gente tropeçando Agora já deu uma calmada Mano, pra você ter uma ideia Até os mendigos tão jogando Pokémon Esses dias eu fui até oferecer um real pra um deles E ele recusou meu real Com licença senhor, eu quero um real pro senhor pra dar uma ajuda aí Um real Carai, que ajuda hein tio Um real Mano, um real Papá Um real não dá nem pra eu carregar meu 3G Precisa ter uma ideia Um real não dá nem pra eu comprar uma coxinha Papá Papá Mas acabou que depois ele acabou aceitando meu real Ele falou que tava juntando pra uma bebida lá Era uma tal de água que passarinho não bebe E do jeito que as coisas tão indo Eu vou acabar ficando fixe com esse negócio de Pokémon Porque todo dia eu tô saindo meia hora pra caminhar Mano, você sabe o que é eu sair todo dia pra caminhar meia hora? Pra você ter uma ideia Até minha mãe estranhou isso Mano, eu vou dar uma saída lá fora pra caminhar um pouco, beleza? Que você, o que você fez com o meu filho? Se falar que pra minha mãe é tudo igual Pra ela, Naruto, Dragon Ball, Pokémon É tudo a mesma coisa Júte-se o Pikachu das sombras E vocês aí ficar pagando o maior pau pra alusar e botes esses caras aí Correm rápido pra caralho É porque vocês não viram o moleque que eu vi ontem lá na praça O outro menino tava lá embaixo na rua Daí de repente ele gritou Olha o Pikachu Mano, o moleque ele saiu correndo disparado em Gato A terceira, a quarta aqui saiu Saiu voado lá pra baixo Olha o Pikachu Era mentira do cara, velho Era só o Zubat Nossa, esse boné é do... acho que é Monster, sei lá É de um energético, não é? Faz muito tempo que não tem gente com o Zubat E esses moleques de hoje em dia Nossa, falou o vovô O velhinho, pré-histórico Vovôzinho Assim, se o moleque quiser hoje em dia jogar um Pokémon É só ele tirar o celular do bolso Pegar e capturar um Pokémon É a coisa mais simples do mundo Agora, quando eu era criança Não que eu seja adulto agora Mas quando eu era menor Quando eu quisesse capturar um Pokémon Eu tinha que baixar um emulador no meu computador Era Piratation E se você for aproveitar o Pokémon Ele pode muito bem ser usado Como uma forma de xingamento Por exemplo, você tem um amigo meio gordinho Só um gordinho gostoso Gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Se você tiver um amigo gordinho que nem eu Você pode chamar ele do quê? Snorlax Se você tiver um amigo seu Uma amiga sua que tem aquele fogo no rabo Charmander Agora, se você quiser realmente ofender uma pessoa Aí já é outro Pokémon É um Pokémon que tipo assim Ele não é feio Ele é cagado É o Jinx Olha essa p*** Olha aí Meu Deus do céu Meu Deus Eu só queria avisar uma coisa Que vai acabar contrapondo O que eu tinha falado antes Eu não sou um Snorlax Esses dias Vem umas três mina correndo Gritando atrás de mim Pega o Snorlax Pega o Snorlax Eu fico imaginando como é que seria se tivesse um universo paralelo Onde ao invés de a gente caçar Pokémon Os Pokémon caçassem a gente Aê o mano Eu ia ser um Zubat Regina Kazé É o que tem pra hoje né Fazer o quê? Anonaga Belo E no dia que lançou o Pokémon Eu vi um monte de gente reclamando Que o celular não era compatível Pra jogar o Pokémon É claro as pessoas vêm com aquele celular Nokia tijolão Que se eu vacilar não tem nem despertador E o cara quer baixar Pokémon Mas que p*** Putz mano Ontem eu fui lá Comprei esse celular aqui A última geração O cara falou que tinha acabado de sair no mercado Mas não consigo baixar Pokémon Não sei o que acontece Pelo menos o cara fez um preço bem bacana pra mim Ele parcelou em uma vez Mano e esses dias eu pari pra dar uma olhada nos Pokémons novos E eu me depari com isso Que p*** é essa? Mano eu acho que os desenhistas do Pokémon Chegou a um ponto Que eles não tem mais criatividade Eu só curti a primeira geração e um pouco a segunda Eles vêm o meu nome e vai e o que sai Aí é hora de desenhar Pokémon Aí sim hein tio Vou chamar ele sabe do que? Péricles Representando no bagulho E quem tá realmente gostando desse jogo Não são nem os jogadores São os ladrões que tão pegando o celular da turma Aí tio perdeu, perdeu, perdeu Vai passando tudo Passa o celular aí Ok né É 9179 Sem falar que eu tenho que ter um cuidado Porque digamos que aqui o bairro que eu moro Não é essa segurança toda Pô vó você pegou a K47 de novo E o engraçado é que sempre teve uma treta entre Digimon e Pokémon Parece que se você gostasse de Pokémon Você não podia gostar de Digimon Ih mano que tipo de desenho que você gosta? Ah eu gosto de Pokémon Pô eu gosto um pouco de Pokémon Um pouco de Digi... Não 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 é Aqui ó Cláusula 355 Caso você goste de Pokémon Você está permanentemente proibido de gostar de Digimon É a lei Não tem o que fazer Compadre Desculpa Não... Não alto Também Então como eu tava falando Uma coisa que sempre me entregou no desenho É como os pokémons cabem dentro da pokébola Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui O Squird, o Squird deve ser mais ou menos Desse tamanho aqui Como é que ele cabe dentro de uma pokébola desse tamanho Sei lá, ele deve ficar muito espremido pra caber dentro daquele negócio Squird, squird E se você parar pra analisar os pokémons Eles são gavos, porque eles ficam repetindo o nome deles E eu vou dar uma dica muito valiosa Pra quem tá jogando pokémon Não jogue seu celular Pô, mano, como é que eu faço pra capturar esses pokémons aí Pô, mano, cê é burra, é só cê jogar o bagulho O bagulho lá, tchau Mas cê tem certeza? Tem sim, mano, é só cê jogar Capturei? E agora chegou a hora dos salves Um salve pro Wesley Oliveira, pro Garoto Prodígio Matheus Barros Andressa Roberta Guilherme Santos Cete Oliveira Larissa Marzullo LS Canal Vitória Silva Viana Lucas Delana Papo Reto José Rubens Rocha Luiz Henrique Speed Gabriel Souza Lucas Santos Lucas Santos Verdina Amônimos E Igor Barros Muito obrigada a todo mundo que compartilhou o vídeo passado E se você quiser um salve no próximo vídeo Compartilha esse vídeo Pera, não feche o vídeo ainda Antes de acabar o vídeo Eu esqueci de avisar pra vocês darem uma passada no canal do amigo meu Que é o Sidão Vlogs O canal dele é muito foda Ele ainda tem poucos inscritos Mas o moleque merece muito mais Vamos lá em peso Se inscrever no canal dele, beleza? Mano, olha só a hora que eu vou começar a gravar Pedir o sono outra vez E é isso, muito obrigado por assistir até aqui Se você gostou do vídeo, por favor, curta Se inscreva no canal Adicione seus favoritos Compartilha suas redes sociais se você quiser um salve E é isso, valeu, valeu E até o próximo vídeo Tchau Pilada Deixei o like aqui E vou me inscrever no canal dele Porque ele já tinha pedido há um tempo pra me assistir o vídeo dele Mas eu não tava com tempo E agora que eu arranjei há um tempinho Falei, não, vou gravar o dele que ele já tinha pedido há um tempo E eu curti Leva bastante jeito pra... Pra vlog As piadinhas também são no nível da minha Bem ruim Mas então é isso Eu não fui humorendo, mas eu reagei o vídeo dele Espero que... Que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like As redes sociais minhas vai estar aparecendo aí na tela E também na descrição Adiciona no snap Like, eu mando uns snap muito... Muito nada a ver Mas adiciona, porque eu acho que vai ser legal E... Se inscreve no canal Até a próxima Tchau